Ando delirando Parece que eu te vejo em cada canto Consigo ouvir sua voz me chamando Você me enlouqueceu Ando delirando Parece que eu te vejo em cada canto Consigo ouvir sua voz me chamando Você me enlouqueceu Converso com as paredes fingindo que é você Pergunto se tá bem, você não vai responder Eu volto me pequeno e acordo Esperando um final Fico torcendo pra você dizer que me ama Que a saudade por mim é tamanha que não cabia aí Torço pra você correr pra mim de avião, bicicleta e afins Que eu tô contando as horas pra te ver Fico torcendo pra você dizer que me ama Que a saudade por mim é tamanha que não cabia aí Torço pra você correr pra mim de avião, bicicleta e afins Que eu tô contando as horas pra te ver Eis-me saber de que você não vai, não vai Eis-me saber de que você 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 não vai Transcrição e Legendas Pedro Negri